João 16, 33 fala assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, amém? Essa é uma palavra que tem queimado no meu coração, no coração do Joane, já faz algum tempo, porque tem a ver muito com o que a gente tem vivido, com o que a gente tem percebido nos atendimentos, nos discipulados, e sabe uma coisa que eu sinto muito forte? É que existe muita gente desanimada da caminhada, sem muita expectativa, e isso é muito cansativo, você vê pessoas desanimadas, sem perspectivas, pessoas que muitas vezes já tiveram muitas experiências com Jesus, e você vê que elas estão desanimadas, sem vontade de vir para a igreja, sem vontade de estar orando ou buscando a palavra, temos atendido muitas pessoas assim. Na época dessa palavra, Jesus estava preparando os discípulos para o que viria a acontecer, né? E aí ele começou a preparar o coração desses discípulos, Jesus, o que nos mostra que, às vezes a gente lê uma palavra da Bíblia, e a gente vê os homens da Bíblia, e a gente acha que esses homens não são falíveis, né? São grandes homens, andaram ao lado de Jesus, aqui mostra um pouco da vulnerabilidade desses discípulos, né? Jesus estava preparando a alma deles para o que viria adiante, depois da crucificação, depois da ressurreição, e estava falando aqui que ele iria deixar um consolo, que era o Espírito Santo. E quando a gente fala desse texto em si, ele é uma parte pequenininha, mas ele tem muita profundidade, e a gente precisa entender sobre a paz, essa paz que é falada aqui. Muitos de nós temos confundido essa paz com apatia, essa paz com o que o mundo fala hoje, faça o que te faz feliz, faça aquilo que te faz bem. A gente está confundindo essa paz com essas coisas, e estamos ficando desleixados com as coisas, sabe? Ah, eu preciso ter paz, então eu não vou para o culto hoje, eu vou ficar em casa, eu não vou para a oração hoje, eu preciso estar comigo mesma, eu preciso estar em paz, eu preciso curtir Deus aqui em casa, sozinho. Não é uma paz da boca para fora. Não precisamos dessa paz, essa paz é muito carnal. Ele está falando aqui de uma paz que excede todo entendimento. A paz que fala em Felipenses 4, 7, é uma paz que o ser humano não consegue entender. E quando a gente começa a pensar nessa paz, a gente começa a entender que é uma paz, que em meio a uma tribulação, e a um dia difícil, a gente consegue continuar, porque é uma paz que é dom de Deus, é uma paz que o homem não consegue adquirir sozinho, ele precisa buscar isso em Deus. Amém? Nós, nos perdoe, se a gente tem, durante muitos anos, ensinado um evangelho triunfalista, um evangelho que vai dizer assim, não, você vai aceitar Jesus e você não vai mais sofrer. Você não vai ter mais uma doença, os seus problemas financeiros serão resolvidos, você vai ser próspero. Nos perdoe por isso. Se você foi criado aqui dentro dessa forma. Nos perdoe se você foi criado no outro extremo, que fala assim, não, você é cristão, você vai sofrer. Sua vida não vai ser fácil mesmo não, você tem que aguentar tudo isso. Não, não é nenhum e nem outro. A gente precisa entender que na nossa caminhada haverão dias ruins e Deus está conosco nesses dias. Amém? Não é uma coisa que você vai desistir na primeira pedra de tropeço da sua vida. Não é um evangelho barato que você pode descartar, ou que você pode deixar de seguir, porque um problema apareceu na sua vida. Seja esse problema qual for. não confunda essa paz com uma imprudência e uma procrastinação, mas sim uma paz descrita também em Salmo 23, que fala assim, O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo e a Tua vara e Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É disso aqui que Ele está falando. E esse Salmo aqui é um daqueles Salmos que fica aberto na Bíblia, né? Quando a gente vai na casa de uma pessoa, às vezes abrem a Bíblia e deixam lá, enfeitando a decoração. Mas às vezes a gente não consegue compreender de fato o que está sendo falado aqui nesse Salmo. A gente não consegue entender o que está sendo expresso aqui nesse Salmo. Um homem está expressando a sua alma ao Senhor. E Ele está dizendo assim, não importa por onde eu esteja passando, Ele está comigo. Eu estou de olho na eternidade, eu estou com os olhos fixos naquilo que é eterno, naquilo que já foi feito, que foi a morte na cruz. Precisamos nos colocar nesse lugar e ter essa força aqui, ter esse entendimento que é acima da lógica humana, você andar pelo vale da sombra da morte. Às vezes a gente até brinca nisso, eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Mas isso é muito sério. Muitas pessoas de fato estão passando por isso. Quantas vezes você já passou por isso? Você se viu em situações de morte, de desânimo, de vontade de não sair de casa, de vontade de não levantar. Mas Ele está falando aqui que Ele está com você. Amém? Precisamos ter a maturidade de entender que Deus, Ele não substitui as coisas, Ele transforma as coisas. Ele não vai substituir a tua dor por um mimo, Ele não é um Deus que vai te mimar, Ele vai te ensinar, Ele vai transformar a sua dor em algo que vai aprofundar a sua vida com Ele, a sua intimidade com Ele. Chega de, principalmente os crentes mais velhos, de sempre estar desanimados, sabe? De ter que estar arrastando, de ter que estar lutando com essas pessoas, porque elas não conseguem ter essa revelação de que a dor vai ser transformada em algo mais profundo em Deus. Jó, antes de tudo, ele só ouvia falar do Senhor, depois de tudo que ele passou, ele começou a andar, a ver, começou a experimentar demais o Senhor. E sem fixar nas coisas que lhe seriam restituídas, isso foi consequência da fidelidade dele. No mundo a gente vai ter aflições, isso é um fato, a gente vive num mundo quebrado. Então não tem como você estar dentro de uma bolha e ser uma pessoa intocável e nada disso vai acontecer com você, as pessoas aí estão sofrendo de depressão, muitas pessoas com câncer, muitas pessoas na pandemia perderam os familiares, então você não cria a ilusão de que você vai estar ileso dessas coisas. Mas você tem algo que muitos não têm ainda, que é Jesus Cristo, que é o entendimento de um remédio que cura todas as coisas, mesmo em situações difíceis. Uma vez uma pessoa me procurou, essa pessoa é uma amiga e ela estava, eu não vi como algo mal, mas como um questionamento mesmo, ela me procurou e ela falou assim, ela estava numa situação no trabalho e uma pessoa ímpia tinha sido promovida sem muito esforço, e ela já tinha sofrido muito e a promoção dela foi muito sofrida. E essa pessoa mal tinha chegado, mal tinha se esforçado, tinha ido para um cargo superior. E eu lembro que essa pessoa estava muito indignada e ela veio me procurar, foi pela manhã, veio me procurar indignada, perguntando por que que isso acontecia, por que que às vezes o ímpio, ele tinha uma, algo mais fácil do que às vezes uma pessoa temente a Deus. E eu lembrei de um livro que eu estava lendo, e nesse livro, citava Salmos 37, do 1 ao 7, e falava assim, não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. A gente tem muito crente que tem esse pensamento no coração, que se você alimentar, você vai começar a gerar um pecado dentro de você, que é uma inveja e uma justiça própria, tentando entender, tentando fazer com que a vontade de Deus seja as mesmas vontades que estão dentro de você. Então, não cabe a nós nos compararmos com uma pessoa que não conhece Jesus. Isso já é bem explícito, bem explicado. Então, a gente olha muito para o que é dessa terra, a gente olha muito para o que é material e a gente esquece de olhar para o que é eterno. Muitas vezes eu sinto isso muito forte, que parece que a gente lê a palavra, a gente tem uma revelação, a gente ouve grandes homens de Deus, escuta grandes experiências, mas a gente não consegue absorver que o que de fato importa na nossa vida é o que é eterno, é o que é sobrenatural, é aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. E de uma vez por todas, a gente precisa tirar esse mau hábito da nossa vida de não absorvermos a palavra de Deus, de não acreditarmos com tudo que temos na palavra de Deus. Muitas vezes a gente vem para a igreja com esperança de algo, mas a gente tem pouca fé. E o crente sem fé, não adianta, não adianta. Você precisa ter fé, porque você ouve de coisas que você não pode ver com seus olhos, mas você precisa crer, você precisa ter fé de que isso aconteça. E a gente só vai começar a viver coisas sobrenaturais na nossa vida a partir do momento que a fé que a gente tem, a paz que a gente tenha também seja sobrenatural. Muitas vezes a gente quer ver milagre, quer ver coisas sobrenaturais, mas a gente não tem fé para isso, a gente não tem estrutura e nem pagamos o preço para essas coisas. E chegamos num tempo que precisamos disso, precisamos começar a viver pela fé mesmo, precisamos começar a crer de que Deus vai restaurar as coisas, Deus vai curar a pessoa, começar a orar por essas pessoas, começar a acreditar que o Evangelho é poder de Deus, que Jesus Cristo, tudo aquilo foi feito, Ele ainda está vivo, Ele ainda existe isso. E a gente precisa começar a continuar falando desse amor incondicional. e quando eu estava orando também ali, eu comecei a lembrar, hoje à tarde eu comecei a lembrar de um livro do Francis Chan, que fala sobre o louco amor. E ele fala nesse livro, eu li partes do livro, mas fala um pouco do primeiro amor e do amor ao próximo. Sobre as tribulações que a vida nos dá e mesmo assim esse amor não é abalado, porque Jesus sofreu todas as aflições possíveis, todas as perseguições possíveis e mesmo assim Ele continuou no propósito. Ele não desistiu. E aí eu começo a pensar, se Jesus tivesse desistido, nós estávamos condenados para sempre, nós nem estaríamos aqui. se os grandes homens de Deus tivessem desistido em meio às primeiras tribulações, muitos não estaríamos aqui, muitos não teríamos tido experiências, muitas pessoas pagaram preço por nós. Pessoas que talvez de outras nações, de outras gerações, mas que nos geraram, nos geraram, e hoje a gente está aqui, a gente está com o bastão agora. Entendem? Isso é uma responsabilidade. Nós precisamos nos preparar para passar isso adiante. Precisamos acordar. Precisamos ter ânimo para entender que a caminhada nem começou ainda, gente. Muita gente quer desistir da caminhada sendo que nem viveu muito para Jesus. É pouco. O que a gente viveu ainda é pouco. Não é nem um terço do que Deus quer fazer nas nossas vidas, não é nem um terço do sobrenatural de Deus. Por que está desanimado? Por que querer desistir? Temos muito para viver ainda em Deus. Temos muito para fazer ainda, temos muito para trabalhar ainda. E a gente tem percebido um retrocesso dos homens e das mulheres de Deus. Não temos mais tempo de retroceder, de olharmos para trás. É tempo de seguir adiante, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias de depressão, mesmo nos dias de dor. Precisamos continuar. Precisamos continuar. Eu lembro que quando eu estava no... quando eu não correndo na contramão eu comecei a falar um pouco do meu testemunho. Muitas pessoas me procuraram depois. E falaram, pastora, como assim você consegue ministrar, mesmo tendo problemas emocionais, mesmo sendo incapaz do jeito que é, você consegue cuidar de pessoas. E aí muitas pessoas vieram me questionar isso e perguntar, pastora, por muito tempo eu fiquei sentada porque eu achava que eu não podia, eu não tinha autoridade para isso. E eu falei, se eu não tivesse dado o primeiro passo, eu não estaria aqui hoje. Se eu fosse dar voz a metade das coisas que minha mente me fala, que minha alma me fala, que as minhas emoções me falam, eu não estaria aqui hoje. Então é tempo de se levantar, mesmo que você tenha uma patologia, uma doença diagnosticada, você não nasceu para ficar parado, você nasceu para ter um propósito, para cumprir esse propósito, você nasceu para isso. E nada pode te parar. Não é um problema que vai me parar, não é uma doença que vai me parar. Não é. Precisamos seguir adiante, precisamos ter fé e uma paz que excede todo entendimento, mesmo em meio à dor, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às doenças emocionais, que é o que mais nos ataca hoje. Eu lembro também de uma mulher, e eu sempre falo sobre essa mulher, que ela foi diagnosticada com câncer terminal lá em Pinheiros. E eu lembro que ela, o pastor Ribinha fala sobre essa mulher e ela já não, fazendo as quimioterapias, as coisas, ele decidiu tirar as células, a liderança dela pelo estado físico dela. e eu lembro que ele fala que quando foi conversar com ela, ela perguntou qual era o motivo dele estar tirando a célula dela. Não tinha motivo para aquilo. Ela iria perseverar até o último dia da vida dela servindo ao Senhor. Então, não tem desculpa para desistir. A gente precisa aprender a descansar. O nosso pastor sempre fala sobre isso. Não desista, descanse. Amém? E descansar não é parar, tá? Descansar não é paralisar. Não é parar no meio da corrida. Descansar é olhar para o Senhor e saber que existe um Deus que cuida de mim, um Deus que me alimenta, um Deus que vai me vestir, um Deus que vai me sustentar. Seja lá qual for o seu problema, ele é um Deus que vai te sustentar nesse problema. Ele é um Deus que vai te fazer continuar caminhando sobre as águas em meio às tribulações. Amém? Ele é um Deus que segura a sua mão. Ele é um Deus que não vai te abandonar. Precisamos começar a ter fé nessas coisas e parar de botar fé em coisas superficiais, em coisas... A gente gasta muito dinheiro com muita besteira. A gente paga para muita besteira para buscar consolo em muitas coisas que não vão te dar consolo. Talvez te dê até um consolo momentâneo, mas que de fato vai mudar a tua vida. é um relacionamento, é uma profundidade no Senhor. Precisamos começar a ter uma fé verdadeira em Cristo. E muita gente paga muita coisa para ter uma chave de sucesso, para ter uma chave que vai virar na sua vida. Só existe uma chave e essa chave é Jesus. me perdoe se você vai se sentir ofendido de alguma forma, mas a resposta ela está na sua frente. Você não... Provavelmente você gastou só para comprar a Bíblia. Talvez você nem gastou, talvez você ganhou. E hoje em dia você tem ela na internet. Essa é a chave para a sua vida. Está ali na sua frente. mas parece que a gente não dá valor para aquilo que é muito fácil, não é? Para aquilo que não nos custa nada, só que custou para Jesus. Custou para os discípulos de Jesus, custou para os homens que escreveram, que traduziram. É profundo. É uma coisa... É como a Ana Luísa falou no culto anterior, a gente começa a querer coisas profundas demais e esquece de olhar que a profundidade às vezes está nas coisas simples. E a gente... Nós estamos cegos e perdidos pelas coisas desse século, pelas coisas desse mundo. Em Salmos 34, 19 fala assim, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições dos justos. Deus aqui está falando que muitas são... Deus não, Deus está usando o homem para falar aqui. Muitas são as aflições dos justos. Muitas são as aflições dos justos. Então, Ele não está falando aqui que estava vivendo poucas aflições, eram muitas aflições. Mas Ele tinha um Deus que falava ao ouvido dEle para que Ele pudesse prosseguir. A confiança dEle estava em Deus. Deus, Ele venceu o mundo. Está bem explícito aqui no versículo. Tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós, muitas vezes, queremos estar do lado perdedor. Muitos estamos fazendo gol contra. Estamos aqui, viemos para a igreja, cumprimos o papel de crentes perfeitos, mas quando a gente está lá fora, a gente faz gol contra. A gente tem um péssimo testemunho. A gente desanima mais a pessoa do que anima para vir para a igreja. Eu falo, não é criticando você, eu falo de mim mesmo, às vezes. Às vezes em dias maus, às vezes eu estou tão assim desanimada que eu falo, meu Deus, se uma pessoa me vê desse jeito, que testemunho eu vou dar para essa pessoa de Jesus. Precisamos vigiar nisso. Muitos estão aqui, mas não pertencem a esse lugar. Vem, curte o louvor, mas não pertencem aqui, não se entregam de verdade, sabe, não vivem o máximo para o Senhor. E vocês são jovens, porque não têm fé na salvação, na redenção, no sacrifício, estão sem fé, estão desanimados com as coisas. As aflições que passamos neste mundo são passageiras e não há nada que vai nos separar do amor de Deus. No mesmo livro que eu falei anteriormente do Louco Amor, o autor do livro fala assim, Jesus não precisa nos amar, o seu ser é completo, perfeito, distinto da humanidade, ele não precisa de mim ou de você, ainda assim, ele nos quer, isso é profundo, né, ele não precisa da gente, ele é soberano, mas ele nos quer, isso é profundo demais, porque quem nesse mundo faz isso por outra pessoa, quem está lá no topo, olha para baixo, eu não vejo, tem mãe que abandona filho, gente, tem pai que abandona filho, ele não precisava disso, e mesmo assim ele quis fazer algo por nós, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor, Romanos 8, 39, nada é capaz de nos separar do amor de Deus, nada, então se você está vivendo uma dor, um sofrimento, um abandono, uma rejeição, uma perseguição, isso não pode te separar do amor de Deus, porque é profundo demais, ele quer estar com você, ele mesmo sem precisar, ele quer estar com você, que isso seja revelado ao seu coração hoje, que isso entre na sua cabeça hoje, e que nos dias difíceis, sabe, nos dias de dor, de sofrimento, isso seja soprado no seu ouvido, seja lembrado, isso esteja cravado no seu coração, na sua memória, em 2 Coríntios 4, do 16 ao 17, fala assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, isso é uma das coisas, se você for procurar na Bíblia sobre isso, todo versículo vai ter isso, praticamente todos os versículos, praticamente todas as histórias, vai ter histórias de pessoas que olharam para o Senhor e conseguiram vencer os dias maus, por mais que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, não desanime, não desanime, vos fala aqui uma pessoa que tinha tudo para estar desanimada, olhando para as minhas fraquezas, olhando para as minhas vulnerabilidades, não estou dizendo que o meu problema é maior do que o de todas as pessoas, estou dizendo que para mim ele é um grande problema, mas eu estou aqui e todos os dias eu acordo e falo eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou estar naquele altar, eu vou adorar o Senhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o meu melhor para os meus filhos, eu vou dar o meu melhor para os meus discípulos e muitas vezes dar o melhor para as pessoas é dar o não também, é você saber dizer não também, muitas pessoas não estão preparadas para o não, gente eu tinha tanta dificuldade de falar não, tanta dificuldade que as vezes eu passava por cima de mim mesma para não desagradar as pessoas e nesses anos de pastoreio que não são muitos eu aprendi que isso era um pecado meu porque eu estava pensando na opinião das pessoas e não no que Deus às vezes estava mandando eu fazer e muitas vezes aqueles discípulos aquelas pessoas estavam deixando de crescer porque eu não dizia não não quero ver ninguém hoje não não vou na sua casa hoje te atender porque hoje eu preciso estar com os meus filhos eu preciso ensinar para o Gustavo como se comportar eu preciso ensinar para a Beatriz como se socializar eu preciso ser mãe hoje eu preciso ser esposa hoje eu preciso ser amiga de alguém hoje hoje eu não vou te atender então isso é uma coisa tão complicada mas é necessária porque se você não vigiar você atrapalha o crescimento das pessoas e ser pastor é uma responsabilidade muito grande ser líder é uma responsabilidade muito grande é uma responsabilidade tão grande quanto ser pai ou mãe de alguém porque quando você está nesse lugar aqui que as pessoas estão olhando para você a sensação que dá é que não é a sensação de fato é você é um referencial e como eu já conversei com Deus sobre isso eu falo Deus o que eu quero passar para essas pessoas o que eu preciso expor aqui é que eu sou um ser vulnerável que eu tenho desânimos que às vezes eu quero desistir mas que eu lembro dessa passagem tem de bom ânimo eu venci o mundo se Deus está me falando isso quem sou eu para contestar se ele está falando isso quem sou eu para contestar eu só preciso ter fé amém eu só preciso ter fé ele venceu o mundo para essas pessoas eu digo que elas estão completamente iludidas pelo lado perdedor tem pessoas perdidas pelo lado da dor do sofrimento da angústia eterna porque elas não creem que Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas elas não conseguem ter fé na ressurreição elas não conseguem ter fé na crucificação elas não conseguem ter fé em tudo aquilo que Jesus fez enquanto estava aqui na terra não existe não tem como eu dizer que a vida de Jesus foi mais profunda que a sua morte na cruz ou que a sua ressurreição tudo se completa tudo é perfeito tudo tem a mesma importância desde o nascimento de Jesus até a sua crucificação até a sua ressurreição tudo isso é profundo se você parar para estudar isso se você parar para analisar isso você vai entender a profundidade desse amor e quando eu falo analisar isso eu não falo de forma teológica isso é importante estudar ter conhecimento isso é muito importante mas é uma forma de você entender com intimidade sem precisar pensar no que as pessoas vão saber se você sabe ou não sabe da Bíblia muitas vezes também eu me limitei de estar aqui porque eu achava que eu não era profunda demais na palavra que eu não gastava tempo demais estudando eu pensava o que essas pessoas vão pensar se eu errar alguma coisa aqui em cima se eu errar um texto se eu soltar uma palavra que não é para que às vezes eu me expressei errado então por muito tempo eu me limitei e aí eu também tive um entendimento de que eu era uma pessoa que julgava a outra eu era uma pessoa que exigia muito isso das pessoas e aí Deus começou a trabalhar isso em mim que nem sempre nós vamos estar corretos aqui nós somos seres falhos buscando a perfeição em Jesus amém nós não somos perfeitos e nem somos o próprio Cristo nós somos imitadores do Senhor mas limitados porque só quem é perfeito é Jesus só quem é perfeito é Deus amém mas nós estamos buscando isso no Senhor aleluia nós precisamos ter a revelação da soberania do criador nós muitos estamos aqui mas estamos perdidos não importam as circunstâncias ele é soberano ele te ama e ele sempre está presente em meio às tempestades ele anda sobre as águas ele se quiser tem um poder de acalmá-las então é se Deus quiser ele vai te curar se ele quiser ele vai te tirar disso mas é só se ele quiser não cabe a nós questionar a vontade de Deus cabe eu tenho muita gente me procura para falar sobre essas coisas sobre eu não sei se eu vou aguentar eu não sei se eu vou conseguir essas pessoas estão tão afundadas na dor e no sofrimento que elas não conseguem enxergar que existe uma luz no fim do túnel como o Joane fala a luz no túnel todo que só está na escuridão porque não consegue abrir os olhos para enxergar essa luz que é a saída em 1 João 5 4 fala assim porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé porque todo que é nascido de Deus vence o mundo a gente é vencedor por causa de Jesus né e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé então precisamos ter fé nisso fé nisso a oração que vocês precisam fazer é abrir os olhos e ter fé nós não temos fé porque a gente vê tanto sofrimento no mundo tanta guerra tanta dor que a gente a nossa fé tem diminuído a cada dia a gente tem tropeçado todos os dias porque parece que a fé se tornou algo muito distante a gente fala de tantas coisas teológicas tantas palavras bonitas e a gente esquece de falar sobre a fé eu acho que até a volta de Jesus tinha que ser falado sobre a fé porque é algo que a gente quase não fala é algo que virou cotidiano em nossas vidas mas que nós não conseguimos viver e eu falo isso de mim mesmo gente se tiver uma pessoa mais racional que eu aqui eu duvido de ver esses dias eu estava ouvindo um testemunho do Theo Hayashi que ele falou que quando ele tinha acho de 11 para 12 anos a mãe dele ele morava na Inglaterra e a mãe dele sempre levava eles para onde tinha mover onde tinha grandes homens e mulheres de Deus que faziam coisas sobrenaturais e ela levava eles e ela dizia para ele assim ó Theo acabou o louvor tu vem aqui para frente senão eu vou te buscar lá no fundo com teus amigos e ele vinha acabava o louvor ele vinha ele disse que um dia eu não lembro quem era a pessoa que estava pregando eu lembro que ele lembrou que algo sobrenatural aconteceu diante dos olhos dele e ele disse que o menino não tinha a orelha e a orelha o menino começou a gritar gritava 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 no chão o pai do menino começou a pedir ajuda desesperado e começou a sair uma orelha da cabeça do menino e eu dentro da minha cabeça será que isso é verdade será que esse homem não está mentindo não para ficar famoso olha as coisas que se passam na cabeça então eu falei aí depois eu já fui confrontada Deus que fé pequena é essa senhor eu quero ver uma orelha dessa Deus eu visse uma orelha dessa nascendo meu amigo ninguém me segurava ninguém me segurava eu ia sair voando eu ia sair voando desse lugar e o teu o teu Hayashi nesse dia falou que nunca mais a vida dele foi a mesma porque ele viu simplesmente uma orelha brotar da cabeça do menino e o pai do menino tinha menos fé ainda que ele começou a gritar socorro socorro ele está estão matando meu filho estão matando meu filho é porque a orelha estava saindo da cabeça do menino deve doer né gente uma orelha saindo da tua cabeça então eu comecei então a gente precisa começar a trabalhar isso exercitar a nossa fé exercitar a nossa fé buscar isso se for preciso ir pra esse lugar que tem esses homens de Deus que faz esse riboliço vá mas precisamos precisamos crescer na fé podemos como eu falei anteriormente existe uma chave pra manter esse bom ânimo quando a gente lembra que a gente é amado primeiro que o senhor é gracioso deu seu único filho em nosso favor e tem interesse pelas nossas vidas nossa força vem do senhor então quando bater o desânimo na sua caminhada que nem é tão longa assim lembre-se você que já teve lembre-se você que já teve uma experiência com Jesus precisa orar por esse louco amor novamente e você que nunca experimentou se permita isso você que ainda não conhece Jesus se tiver alguém aqui se permita provar desse amor você tá chegando numa fase da igreja agora que vai acontecer uma bagaceira uma revolução e você tá chegando no melhor tempo e você que não conhece Jesus ou você que é novo na fé se permita ser usado pra aquecer o coração daqueles que estão frios que estão morlos que esse primeiro amor seja contagiante e você que tem muito tempo de caminhada não fique de fora do que Deus vai fazer não permita que você desanime aquele que tá chegando tenha bom ânimo tenha bom ânimo tenha bom ânimo comece a ter perspectiva daquilo que Deus vai fazer nesse tempo quem já assistiu o filme a revolução de Jesus ninguém assistiu eu tava tão louca nesse filme que eu assisti ele em espanhol não em inglês com a legenda em espanhol e eu comecei a ficar louca no quarto é sobre isso eu falei eu queria ter nascido nesse tempo aí Deus falou não eu vou fazer eu vou fazer de novo muito jovem sendo batizados num rio gente não tinha estrutura eles não tinham nem sapato eram as pessoas rejeitadas da sociedade os jovens que os pais não acreditavam mais todos viciados em drogas muitos nem tiveram a chance de viver aquilo porque morreram de overdose e um mundo que não era tão estragado como é hoje a gente tá pior do que aquilo umas dez vezes mais se você assistir as porcarias que passam se você ver se você ouvir as coisas das pessoas que estão lá fora eu escuto muita gente que não é cristã ainda que falam as bagaceiras que vivem eu falo meu Deus que loucura é essa se eu tivesse vivido uma coisa dessa eu tava internada mas que é normal sabe é normal pra eles eu que sou antiquada eu que sou doida que sou religiosa só que aí quando eu começo a conversar essas pessoas ficam olhando assim pra mim acho que eles pensam essa menina é doida essa menina é doida criam uma muitas pessoas no meu trabalho sabem que eu sou pastora e muitos tem medo às vezes de conversar né de primeiro assim quando chega tem medo tenta respeitar mas depois vai entendendo que eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa e é uma estratégia pra ganhar essas pessoas pra Jesus eu preciso melhorar mais mas eu peço essas pessoas pra Jesus e eu sei que Deus vai me dar essas pessoas as mais destruídas as mais acabadas eu tenho paixão por essas pessoas eu tenho paixão por essas pessoas e eu oro Deus traz mesmo traz mesmo traz pra aliança jovem aquelas pessoas mais acabadas porque essas pessoas são as que vão revolucionar quando você começa a assistir o filme você começa a entender o que Deus tava fazendo naquele tempo sabe o cara que começou esse movimento era um cara parecido com Jesus que quando as pessoas olhavam assim que a gente imagina que seja parecido com Jesus as pessoas olhavam e já se sentiam familiarizadas com ele e ele era desesperado por Jesus ele quebrava os protocolos naquele tempo ele começou a revolucionar não só dentro da igreja mas fora da igreja ele ia pras faculdades ele ia pros movimentos hippies da época e ele não se importava com o que as pessoas iam pensar dele é disso que a gente precisa é dessa fé é dessa redenção consumindo o nosso coração que a gente precisa pra que essa revolução não demore no nosso meio queridos não tem como ter experiências com Jesus e não ser desesperado de amor por ele não tem como não servir com ânimo se você tem Jesus e você tem um entendimento desse amor desesperado dele por nós não tem como você desanimar lembre disso quando bater o desânimo ele é a nossa cura diária é a solução mais plausível pra todas as nossas angústias e aflições para de se apegar a coisas que não vão solucionar os seus problemas para de colocar expectativa em homens para de colocar sua expectativa em coisas materiais em coisas que não vão resolver o seu problema para de se cansar com isso você está cansada porque você está buscando no lugar errado você está desanimado porque você está com a expectativa frustrada porque você coloca a expectativa em coisas que não vão solucionar o seu problema só tem uma solução para o seu problema e essa solução é Jesus e eu não estou prometendo para você uma vida fácil mas uma vida difícil que se torna fácil porque você tem Jesus que se torna leve porque você tem alguém que te alivia de verdade esses dias há um tempo atrás eu tive uma crise de ansiedade muito doida dentro do carro e o Joane veio e entrou no carro e ligou para o pastor Nonato e nada resolvia as minhas amigas estavam doidas ligando e nada passava aquela dor aquela angústia aquele desespero e eu tinha duas opções nesse dia ou eu ia trabalhar ou eu pedia um laudo lá e eu ia me encostar e aí eu lembro que eu fui dar uma volta eu falei não tchau Joane tchau pastor tchau amigas vou dar uma volta no carro igual uma doidinha rodando graças a Deus Deus me deu condição da gasolina nesse dia eu comecei a dar voltas e eu senti Jesus sentado comigo no carro eu senti a presença do Espírito Santo e eu eu lembro que aquilo foi embora sabe foi aliviando aquele desespero e eu decidi eu não vou desanimar eu vou continuar eu vou pro meu trabalho porque tem um propósito tem um propósito se for pra acontecer Deus sair daquele lugar não vai ser dessa forma não vai ser dessa forma eu vou continuar e eu lembro que parece que aquela dor se foi sabe e eu vivi algo sobrenatural às vezes não é uma orelha que vai crescer às vezes você vai ter uma experiência tão mais profunda pra você que só você vai entender essa profundidade e aí eu comecei a seguir firme sabe desse dia em diante eu não tive crise porque eu comecei a entender que a minha expectativa tem que estar em Deus no Consolador no Espírito Santo você precisa sentir a presença dele e toda dor vai embora e mesmo mesmo que patologicamente você tenha suas limitações você tenha o seu diagnóstico ele é o firme fundamento da sua vida ele vai te ajudar a passar e quantas vezes eu orei Deus me cura dessa doença de vez eu não aguento mais sentir isso eu não aguento mais cair e levantar cair e levantar e eu falo só de mim eu atendo pessoas como pastora que estão cansadas de cair e levantar de cair e levantar e aí com as minhas experiências eu consigo ajudar essas pessoas e aí eu consigo entender porque que Deus ainda não me curou porque que ele ainda não quis me curar e se for preciso eu continuar com isso até o dia que ele voltar aleluia eu parei de orar por isso falei Deus o senhor sabe de todas as coisas o senhor sabe se for preciso eu passar por isso pra ajudar outras pessoas pra ser uma carta pra essas pessoas amém senhor que o senhor continue me usando pra isso eu agradeço por essa maturidade que Deus tem gerado no meu coração pra entender que eu preciso continuar tendo fé nos dias difíceis fé nos dias que eu não quero mais viver que existe um motivo pra viver mesmo o mundo tendo acabado existe um motivo pra viver existe uma revolução que vai acontecer e eu vou fazer parte disso eu vou fazer parte disso talvez vocês eu acredito que não vai haver pessoas famosas nesse tempo amém não vai haver nomes levantados apenas o nome de Jesus eu acredito que todos nós estaremos lado a lado iguais sabe em unidade adorando Jesus pra que o nome dele seja exaltado em todas as nações isso é muito importante aleluia gente isso é muito importante isso que eu estou falando pra vocês é algo que vai acontecer e não vai acontecer se a gente continuar desistindo a cada tropeço que acontece na nossa vida não vai acontecer se a gente desistir em toda dia mal que acontece na nossa vida você só vai conseguir fazer parte disso se você for perseverante se você tiver o entendimento de que você é amado e isso é suficiente na sua vida se você tiver fé de que ele é a salvação da sua vida e de que você vai sair desse dia mal há bom ânimo em seu perdão em seu poder e em sua presença há bom ânimo na salvação de Jesus há bom ânimo no seu perdão há bom ânimo no seu poder e na sua presença você só vai achar ânimo nessas coisas em coisas que envolvam Jesus precisamos acordar e entender que somos vencedores porque ele venceu por nós nós somos vencedores nós somos vencedores eu lembro que eu lembro que uma vez eu lá no meu local de trabalho existe premiações essas coisas e raramente eu sou premiada lá raramente eu sou premiada porque o meu foco eu não dou o meu melhor naquele lugar amém? que os meus chefes não escutem isso mas eu não dou o meu 100% naquele lugar eu amo aquele lugar eu valorizo porque foi Deus que me deu eu me esforço mas eu não estou 100% lá então seria até desleal né eu estar na frente de algo porque eu não dou o meu 100% e eu lembro que em uma época isso me aflingia muito porque eu sou competitiva e eu me entristecia muito porque eu não era premiada eu não era premiada e aí Deus começou a falar comigo que eu eu preciso parar de me comparar com as coisas desse mundo igual eu falei no início a gente precisa olhar para aquilo que é eterno e aí eu comecei a lembrar de todas as experiências que eu tive naquele lugar e das pessoas que eu tive o prazer de conhecer as pessoas que eu tive o prazer de falar de Jesus para elas e aquilo era válido para mim aquilo era que realmente aquecia o meu coração então a gente precisa tirar essa mentalidade e comparação a gente é vencedor você o irmão que está do seu lado o outro que está do seu lado todos somos vencedores porque ele venceu por nós amém eu queria passar o vídeo para finalizar o vídeo do irmão Yung eu não sei o Valber passou para a mídia eu achei só um minutinho esse vou explicar quem é o irmão Yung todo mundo conhece o irmão Yung o homem do céu alguém já leu o livro eita meu amigo esse cara vou falar um pouquinho dele então o irmão Yung ele nasceu na China ele é um homem de Deus que o livro dele marcou a minha vida toda vez que eu lembro de desanimar eu lembro desse homem bem que também porque o testemunho dele é muito forte a mãe dele se converteu ela estava tentando suicídio e ela ouviu uma voz falando que Jesus amava ela mesmo sem ela nunca ter ouvido falar de Jesus então uma voz falou para ela que Jesus amava ela e ela ficou curiosa para conhecer quem era e naquela época era proibida a Bíblia era muito rigoroso o sistema na época e poucas pessoas tinham a Bíblia a Bíblia era algo um tesouro para os cristãos da época e aí o pai dele também havia sido curado do câncer e ele quando começou a ver essas experiências acontecendo na casa dele ele começou a ficar fissurado em Jesus desesperado por Jesus e aí eu lembro que até para ele ganhar a Bíblia dele ele orou 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 e ele disse que orava simples porque ele não tinha conhecimento da palavra ele nunca tinha lido a palavra ele nunca tinha visto a Bíblia e ele começou a orar 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 e e um dia e ele teve um sonho que ele recebia um alimento de um homem no outro dia o mesmo homem do sonho chegou dizendo que Deus tinha mandado ele dar aquela Bíblia para ele e a partir daquele dia ele decorou toda a Bíblia ele decorou toda a Bíblia e ele começou a pregar o Evangelho ele falou para a mãe dele mãe eu vou sair de casa eu vou pregar o Evangelho para toda criatura e a mãe dele você é louco você vai ser preso e tarará e tarará amém e aí e aí a e e e e e e e